Eu sempre tentei te dar conselho, sempre tentei botar juízo nessa sua cabeça. No capítulo anterior, Ellen, que estava na muralha, fez uma revelação bombástica. Eu tô grávida, Foguinho. E o Foguinho eliminou a Tereza Cristina do É Tudo Novela. Tudo tem um fim. O Cro foi se consolar nos braços do seu amante misterioso. Você vai ser o quê? Não é. Hein, meu bebê? Bebel está com ciúmes da aproximação de Olavo e Laura. Ela é carne de pescoço. Mas eu vou tirar ela da jogada sim, você vai ver só. A Vivi Guedes deu um show na prova do protagonista. E agora tem que decidir quem sai de cena, Maria da Paz ou Olavo? Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Maria da Paz e Olavo estão com a corda no pescoço. Quem será o escolhido pela Vivi Guedes para sair de cena no É Tudo Novela? E hoje chegou o dia de uma dupla belíssima entrar na disputa por uma vaga no casarão. Mas antes, vamos ver como foram os últimos acontecimentos desde a última formação da Muralha. E o Olavo tinha prometido para Bebel um romântico jantar a dois. Ai, amiga, eu estou tão nervosa por esse jantar, amiga, mas tão... Você acredita que eu não consegui nem dormir direito? Ai, sei lá, com medo de falar alguma besteira, né? De fazer vexame. De nego vem escrito assim na minha testa, calçada. Ô, gente, ela estava toda animada para mostrar os resultados das aulas de boas maneiras. Mas o Olavo mudou de ideia, né? Então a gente não vai jantar, né? Pois é, não vai dar. E o cara de pau assumiu que convidou a Laura para jantar, para fazer uma aliança de jogo. Ai, eu estou morrendo de curiosidade. Por que você tem que levar aquela desmilingüida? Por que você não me leva no lugar dela? Eu quero saber. Calma pra você. Fala aí. A minha saída com ela é uma saída de negócios. É do meu interesse. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Interesses? Ha! No meu tempo, isso chamava sapadeza, meu filho. É sapadeza. Colabora comigo, Bebelo. Isso se chama aliança política. Vamos parar com você. Vamos abrir a cabeça. Vamos parar com esse moralismo, tacanha, com esse baixo estral, classe média. Tá, 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 classe média. Ô, ô, ô. Já, esqueci. Tá? Tá lá, esquece. Fecha pra lá. Eu não sei com ela. Mas a minha cabeça vai pra quê com vocês? Hum. Hum, 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 ai. Ai. Acorda, menina. Mas olha aqui, gente. Quem já sacou que o Olavo é mó 171 e tá traindo a Bebel? Mas eu não vou deixar as coisas continuarem assim. Não vou. Ele me prometeu que isso não ia acontecer aqui dentro. Se eu rodar, eu tô acabado. E agora? Quem será que a Vivi Guedes escolhe pra sair do jogo? O Olavo ou a Maria da Paz com quem ela já andou se estranhando? Bom, bora ver. Oi, gente. Tudo bem? Olha, chegou a hora de tirar mais um do casarão, hein? Ai, nem me fala. Tô nervosa. Você não quer sentar a Maria da Paz e a ansiedade? Você acha que eu tenho sangue de barata? Como é que eu vou conseguir sentar? Eu tô explodindo. Calma, fica tranquila. E o Olavo, tá nervoso também? Agora tem que ter sangue frio e agir com calma. E a Vivi Guedes decidiu que quem deve sair de cena hoje é... O Olavo. Você vai pagar por isso. Ai. Você vai pagar o caro por isso. Parabéns, Maria da Paz. Quando a esmola é demais, o santo desconfia aqui. Olavo, você quer dizer alguma coisa? Essa é o filho. Tem que aceitar. Por senso. Olá. Dessa vez eles resolveram todos se juntar contra mim. Tem coisa que não dá pra gente esquecer. Bem melhor do que eu imaginava, hein? Não tenho vergonha de ser rico. Sabe por quê? Porque nunca ninguém me deu nada. Porque as minhas oportunidades eu cavei e eu corri atrás. Porque eu trabalho pra caramba. O pessoal fica dizendo que eu sou ambicioso. Ah, o Olavo é ambicioso. Como se isso fosse uma ofensa. Valeram as noites mal dormidas. Valeram as horas de tensão. Cada minuto valeu a pena. Meu gostoso. Meu tudo. Meu rei. Hum, cheiroso. Minha cuequinha maneira. Ô, gente. A saída do Olavo foi um golpe duro pra Bebel, viu? Tá dando tudo errado pra mim de novo. Tô toda hora caindo, me quebrando toda. Quando eu junto meus caquinhos, pronto, vem logo um outro tombo. Ô, será possível? Será possível que eu não posso sentir um pouquinho de gostinho bom da vida? Que lá vem logo uma cacetada no meu lombo? Que azar! Chora não, coleguinha! Você quer trocar o Olavo por dois gêmeos lindos gatos esculturais? Sim! Então, gente. Chegou a hora dos nossos novos hóspedes entrarem no casarão. Os gêmeos, Pascoal e Regis. Como é que eu vou entrar num casão daqueles lá, meu? Usando essas becas aqui, vagabunda, sem falar direito. Sabe? Tomando café nos copos e pingando pro Santa antes de me tornar branquinho. Não pode dar certo. Eu senti... Pela primeira vez, eu senti que tem um caminho pra mim. Regis e Pascoal são nossos dois novos moradores. Bom, pelo menos por enquanto, porque eles vão disputar uma vaga. E tem uma coisa muito importante. Os dois são ex de participantes do nosso programa. Tudo o que eu mais quero nessa vida é ter essa boleira de volta. É linda. Aí eu pisei na bola e nunca mais encontrei com ela. Onde será que ela anda agora? Hum, será que isso vai dar ruim ou vai dar bom? Vamos ver como é que foi a chegada deles no casarão? Com licença. Me dê como é que é isso aqui. Nossa, é grande, hein? Eu vim falar com a Maria da Paz. Eu sei que ela veio pra cá. Depois de tanto vacilar com a Maria da Paz lá fora, o Regis chegou disposto a reconquistar sua confiança. Vamos ver como é que foi o encontro deles. Eu não tô sabendo nem o que dizer pra você. Às vezes eu tenho muita vergonha de mim. Regis, não... não acho que você deva sentir isso. Você não tem que sentir vergonha. Eu fui fraco. O homem não pode se quebrar por dentro. Mas eu me quebrei muitas vezes. Eu decepcionei tanta gente. Maria, eu preciso de uma nova chance. Por favor, me dá essa chance. Me dá essa chance. Sim. Ai, Regis. O momento tá tão complicado. Tá tão difícil pra mim. Tá bem. Para. Eu vou te dar essa chance. Você sabe que eu não podia fazer isso. Não sabe, Regis? Você sabe, mas eu vou. Não que ninguém foi tão solidário assim com... Você é maravilhosa. E o encontro com o Pascoal mexeu com a sua ex, Laura. É você? É você mesmo? Nossa, eu não tô acreditando. O que você tá fazendo aqui? Meu, você não mudou nada. Você tá igual, meu. Nossa, você tá até mais bonita. Imagina. Mais de 10 anos que a gente vai se ver. Igualzinha como é que eu me lembrava na minha cabeça. Estou sentindo um cheiro de romance no ar. Mas olha, não é desses ex-casais que eu tô falando não, hein? Como é bom ter um bofe pra cuidar, né? Pra gente ajeitar, tratar com carinho. Sempre que eu vejo ele, não sei. Ele levanta meu astral. Vocês ligaram os pontos? Pois é, descobrimos que o Félix era o amante secreto do Cro. Ai, gente, Crolex. Eu shippo. Vem cá, vem. Vai ficar com essa cara emburrada logo hoje que eu tô aceso. Hoje eu não tô no clima, não, sabe? Eu... Minha vida tá uma confusão só. Sabe, na verdade, eu pareço uma montanha russa, né? Eu vou pro lado, pro outro, pra cima e pra baixo. Eu rodopio, eu fico um pião, né? De cabeça pra baixo. Uma canseira. Assim que eu voltar ao meu estado normal, eu... Eu te procuro, tá bom? Teu penzinho. Bebê de mamãe. Vocês lembram que a Ellen falou que tava grávida, né? E aí a gente resolveu chamar um médico pra ter certeza. Vocês acreditam que o resultado surpreendeu até ela? Como é que é, doutor? Eu tô grávida? Pelos exames superficiais, assim, né? Eu acredito, quer dizer, é uma indicação. Mas, na verdade, eu preciso fazer outro exame. Eu não preciso, não. É certeza. Eu tô grávida, doutor. O senhor não tem ideia da boa notícia que o senhor acabou de me dar. Meu marido vai adorar saber que vai ser papai. Não, doutor. Essa notícia vem na hora certa. Momento muito importante da minha vida. Olha, essa é a melhor notícia que o senhor já pôde me dar. Eu já recebi. A melhor notícia eu recebi em toda a minha vida, doutor. Obrigada. Olha, muito obrigada, tá? Ih, não é que a Ellen tá grávida mesmo, gente? Bem, a prova do protagonista fez a galera colocar a mão na massa. Literalmente. É porque quem preparasse o prato mais apetitoso, venceria. Abandonada por você, apaixonada por você. Qual será o tempero adequado? Deixa eu ver aqui. Prepara o estômago que quem vai cozinhar aqui hoje sou eu. E olha só quem a gente chamou pra ser jurado da competição. Boninho? Meu Deus do céu, quase não dá nem pra acreditar. O senhor é o boninho mesmo. Sou eu mesmo. E aí, você acha que ele vai gostar? Eu não entendo nada de cozinha. Acho que já é minha alma de madame. O que eu quero te dizer é que nessa fase, a gente vai eliminar metade dos candidatos. É que eu ainda não tô muito familiarizado com a cozinha, sabe? Mas é uma assassina de omeletes, né? Olha o que eu trouxe pra você, tudo que você mais gosta. Hambúrguer de fazão, milkshake de leite de cabra, batata frita orgânica. Eu sempre ouvi falar que o segredo de uma boa culinária é o Amora. Tudo merece carinho, né? Não é? Até uma salsicha. Experimenta essa lagosta ao termidor, tá uma delícia. É sardinha, jaca, requeijão e alpiste. Um menu exótico, sofisticado e nutritivo. E não reclama não, tá? E o que o tabuleiro da banheira do Egito tem, hã? Tem fruta do conde, tem. Tem iogurte de morango, tem. Tem bolo de laranja, tem. Tem queijo minas, tem. Desfia direito, ó. Pega mais, pega mais, assim. Desfia. Pô. Bom, três personagens chegaram à semifinal. Nina, Cro e Maria da Paz. Ai. Porcaria. Então vamos apreciar o que eu lhe trouxe? Suco de frutas vermelhas, torradas frescas, café amargo como a vida dos outros. E o grande final é... Eu comecei com uma salada de folhas verdes com queijo de cabra morno. Em seguida eu servi um fricassê de vitela. E pra terminar eu preparei um baba ao rum. Eu espero que esteja gostoso. Só a Maria da Paz conseguiu chegar ao desafio final. Fazer um bolo incrível com um ingrediente surpresa. Além de se tornar protagonista, ela ganharia o troféu Best Cake. Será que ela conseguiu? A gente tá na última fase da seleção. Eu quero saber se você sabe fazer algum bolo. Porque teve gente que veio aqui e não sabe nem fritar um ovo. Não, eu sei. Você faz qualquer bolo. É só pedir. O bolo que vocês pedirem, eu vou fazer. Por favor, pode sortear. Com licença. Obrigada. Flor de sal. Conhece? Tá aí uma surpresa. É suposto a ser um bolo salgado? Tem sal, mas é usado muito na confeitaria hoje em dia. Agora, se você não souber fazer, você pode desistir. Não. Nunca. Desisti nunca. Um bolo com flor de sal, eu vou fazer. Tá tudo certo. Eu faço. Ok. E a Maria da Paz venceu o desafio e é a protagonista da vez. Então vamos falar com o nosso elenco e dar um alô aos novos moradores. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tem gente nova aí, né? Sejam bem-vindos. E aí, o que vocês acharam do casarão? Eu fui criado numa mansão. E eu tenho que dizer que era muito bom morar numa casa gigantesca. E você, Pascoal? Quais foram suas primeiras impressões da galera? Me conta. Por que a senhora tá querendo saber tudo isso? Ué, Pascoal, por que senhora? Porque a senhora é uma senhora. Toda distintona, hein? Não, mas pode me chamar de você. Mesmo? Mas eu nem sei o seu nome. É, Ana Clara. Muito prazer. Pascoal da Silva. Um seu criado. Sim, sim, eu sei, querido. Olha, gente, dessa vez a muralha vai ser diferente. Não tem votação. Quem decide qual dos gêmeos fica no casarão é a Maria da Paz. Durmam com um barulho desse. Pois é. Até mais. Mas eu devo ter cobrado pedágio na Via Sacra. No próximo capítulo, um dos dois entra pra valer no jogo. Quem será que vai seguir na disputa pelo grande prêmio de 500 mil dólares cenográficos? Vocês não vão perder, né? Até mais. Abandonada por você Apaixonada por você Boninha? Desvia direito, ó. Pega mais, pega mais. Olha o que eu trouxe. Eu sei que você mais gosta. Com o burger de paizão. Um shake de leite de cabra. E a barra tá tudo orgânica. Tchau. Está tudo orgânico. Sacra.